E fora galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no final pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí né, um novo modo dos primeiros socorros aqui no jogo Como vocês sabem né, veio aí né, a nova atualização do Rebaixados Elite Brasil Onde veio aí essa nova função de bater todos os carros do jogo E é o seguinte, eu achei um easter egg que tem como fazer os primeiros socorros aqui no jogo né Que é vir com uma ambulância e resgatar aí né, o personagem que tá dentro do carro Então hoje eu vou tá mostrando isso aí pra vocês, então já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal Ative o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 vídeos por dia né Rapaziada, mano antes de eu começar o vídeo já dei uma batidinha ali no jeito né Mas foi uma batidinha até que razoável né rapaziada Regaçou o carro mano, olha isso aqui ó, empenou aqui tudo, cê é louco rapaziada Mas bora tá indo aí né, então pra gente fazer isso, bora tá mudando aqui ó pro modo de noite Já bora colocar aqui ó, o farol Porque mano, se for na câmera primeira pessoa, eu não enxergo quase nada Porque mano, o farol tá tudo quebrado Então bora tá vindo aqui rapaziada, ó, fica lá perto do shopping É, então bora tá indo lá e assim que eu conseguir fazer esse easter egg, eu volto com vocês Prontinho rapaziada, fiz o easter egg aí, olha isso rapaziada mano, ó, olha isso daí que top né Os primeiros socorros do jogo né mano, ó, ambulância aí, pau, muito, muito top mesmo Comenta aí o que vocês acharam né rapaziada Mano, na minha opinião, ficou muito, muito top mesmo né rapaziada Cê é louco, top demais né rapaziada E é isso aí rapaziada, ó, já peguei aqui ó, o jeta de novo E mano, é alguma coisa que aconteceu ali, quer ver ó Ó, vou mudar pra de noite, ó, fica alguma coisa preta ali no canto, ó, tá vendo? Deixa eu ir ali ver Mano, alguma coisa tá estranha ali, hein Ó, fica preta aqui mano, ó Ó, eu mudo pra de dia, ó, normal Quando eu mudo pra de noite, ó, fica preta aqui, porque será maneiro, hein Alguma coisa deve tá vindo aí hein rapaziada E aí sim, ó, bora colocar aqui o chapéuzinho nosso, ó, top demais né rapaziada E aí sim mano, bora mudar pra de dia, porque mano, de noite aqui tá dando medo hein rapaziada Mano, ó, olha isso daí rapaziada, mano, sabe que pô, tudo, a cidade, muito, muito top mesmo né rapaziada E é isso aí, então ó mano, ó, muito top, bora aproveitar e já bora tá indo Ah rapaziada, e no vídeo da atualização eu não falei pra vocês uma coisa Agora tem a opção de tirar o engate do carro, quer ver mano, ó, bora tá vindo aqui ó Vou tá mostrando pra vocês, ó, bora tá entrando aqui ó E aqui ó, aqui no cantinho, quer ver rapaziada, ó Aqui no cantinho, ó, tem a opção de arrumar o carro né rapaziada E aqui ó, tem a opção, quer ver ó, deixa eu dar uso aqui Tem a opção de colocar o engate e tirar o engate, olha ali atrás ó, tá vendo A opção de tirar e colocar, ó, aqui fica com o engate e aqui fica sem Eu costumo deixar sem, não vou jogar com nenhuma carretinha Então eu costumo deixar sem aí né, sem o engate né rapaziada Bora ver se o sistema vai funcionar, ó, da batida, ó, regaço a traseira também Bora ver se o capô, o pena, é rapaziada, fica meio torto E é isso aí rapaziada, eu vou finalizando esse vídeozão por aqui Se você gostou desse vídeo, deixe-me o seu like, se inscreva no canal Ative o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 vídeoszão por dia, fechou? E é isso aí rapaziada, valeu, falou, fui, fui